Música Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Lembra de vida Claro como o cristal Vem a face do meu pé se querido Não haverá Mais noite a mim Não haverá Nenhum clamor Verei os olhos De Jesus E tocarei Seu corpo em si Seu corpo em si E não haverá Nenhum clamor Verei os olhos De Jesus E tocarei Seu corpo em si As nações Mandarão a sua luz E as portas Jamais se fecharão A cidade é de ouro De Jesus De Jesus E o amor Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul.